Coletivo Bancada do Livro Coletivo Bancada do Livro Coletivo Bancada do Livro Coletivo Bancada do Livro Nossa proposta para hoje é fazer essa discussão aqui Educação e Mercado de Trabalho Nossa tentativa aqui de fazer uma discussão como que a educação e o mercado de trabalho impactam, como a educação impacta o mercado de trabalho e também o inverso o mercado de trabalho também impacta a educação e como isso é uma questão importante sempre foi uma questão importante e mais obviamente sempre relegada que é o último plano em que pese os discursos mas a educação acaba sendo relegada meio que a competir no mercado então nós temos uma ampla rede pública mas também temos uma rede muito forte a nível privado e muitos que são privados igual a ONGs eu estou falando de Uberlândia que acaba ocupando esse espaço com dinheiro público mas fazendo uma educação privada então a gente tem uma série de complexidade nesse mercado a gente vai tentar mostrar falar um pouco sobre isso para a gente começar eu vou colocar aqui uma animação mostrando a evolução como que o mercado de trabalho nos últimos 44 anos aqui, vários e poucos anos vem modificando como que as coisas foram evoluindo e encaixando dentro desse espaço que é o espaço da tela do computador vamos mostrar aqui essa evolução vamos dizer assim deixa eu só um minutinho aqui para a gente observa que tem aqui uma mesa uma parede e veja que tudo aquilo que é do nosso dia a dia foi sendo de trabalho e também das rotinas diárias de cada cidadão foi sendo colocado dentro de um do computador as profissões a forma de comunicar aí acabou de mostrar agora mesmo aí o dicionário entrando para dentro do computador aí você tem um computador mais antigo depois mostra para o notebook as comunicações o trabalho que eu me lembro a primeira vez que eu vi um fax isso tem lá acho que foi da década de 80 ainda década de 90 me lembro mais e aí isso vai sendo incorporado então isso aqui vai mostrar como que isso foi sendo modificado como que o trabalho foi sendo colocado dentro do computador eu achei essa animação aqui interessante como que isso fica em tese parece que fica à disposição é uma coisa assim meio meio estranho é um estranhamento mesmo aquilo que a gente se você deslocar para fazer colocar uma uma carta enviar uma uma mensagem ali ainda tinha o fax e um próprio dicionário eu lembro de quando entrei na faculdade eu comprei um Aurélio que era um rosto assim e hoje essas coisas estão tudo colocadas dentro de um da máquina no caso do computador isso acontece também tem acontecido com todas as demais profissões eu acho que essa é uma questão como que ao longo do tempo a tecnologia foi se colocando dentro de uma caixa que são os computadores e aí é claro os 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 trabalhadores precisam também fazer o que? se adaptar a essa nova realidade isso acontece nas fábricas isso acontece na sala de aula aqui eu nós três aqui já fomos professores isso foi colocando tudo dentro dessa dessa marca então quer dizer o mercado de trabalho ou o trabalho foi de certa forma modificando o que cabe dentro do computador então acho que essa é uma discussão interessante e aí onde é que entra a discussão que a gente pode fazer em relação à educação a educação formar trabalhadores para esse novo ecossistema novo ecossistema do trabalho porque é evidente que nós que trabalhando com educação queremos que a educação forme a educação seja de mudança seja revolucionária mas por outro lado as pessoas precisam produzir precisam ter seus empregos ter seu trabalho precisa progredir nas suas carreiras e aí ele precisa de que? dessa formação então que a educação também tem esse papel de formar esse trabalhador que possa conseguir não só viver sobreviver mas também usufruir desse ecossistema acho que isso é o que eu gostaria de falar inicialmente sobre essa questão aqui e aí o Cipriano você vamos passar para você aí você pode dentro dessa questão inicial como que vai ter essa evolução do mundo do trabalho como que a educação colabora para que o trabalhador tenha sucesso nesse novo ecossistema então Sérgio Isaldir amigas e amigos do coletivo bancada do livro quando a gente fala em educação a educação é um processo amplo que se dá no dia a dia no mundo da experiência pessoal no mundo da experiência coletiva e de forma sistemática no mundo da escola que a gente chama a educação e quando a gente lembra um pouquinho as teorias educacionais fala do saber o aprendizado técnico o aprender como fazer que se faz aí se a gente pegar os momentos da história da humanidade momento rural por exemplo aprender a fazer uma canoa aprender a fazer o remo aprender a fazer os instrumentos de lavra da terra e como lavrar a terra a partir da experiência ou seja uma técnica que vem do aprendizado até do ver o outro fazer e que passa de uma geração para outra isso vai aí na filosofia da educação e o aprender do ponto de vista teórico a teoria do fazer que passa a ciência e a arte que seria o aprender em si sem qualquer finalidade de transformação da sociedade então um aprender um aprendizado pelo simples saber que a gente chama sabedoria para a filosofia e o que a gente vê o mundo do trabalho ele impulsiona também a arte de aprender se você pensar aí nós tivemos o mundo do trabalho algum diálogo pensar até recente os cursos tecnológicos os cursos à distância linha por meio impresso então a própria situação o estágio que se vive a sociedade é também o estágio do processo educacional e também do mundo do trabalho hoje nós temos o mundo do trabalho impulsionado pela tecnologia até foi o nosso encontro passado a gente trabalhou um pouco disso como a tecnologia impacta a vida da sociedade as relações humanas e também o mundo do trabalho o mundo do fazer é o mundo da educação hoje a estrutura educacional a própria estrutura educacional está inserida também na evolução tecnológica de forma que há uma dialética do aprendizado entre o aprendizado e a própria inserção dessa estrutura educacional no mundo da técnica então hoje se vê o que se vê como se fosse a totalidade do saber inserida em um aparato tecnológico você traz a questão da automatização a pesquisa bibliotecas todos estão hoje o livro se transformou na pesquisa as grandes referências bibliográficas estão tudo num banco de dados então o aprendizado e a gente na burocracia eu gostaria até de trazer com o exemplo do mundo da burocracia da própria estrutura do Estado e trazendo com o exemplo o mundo jurídico que é onde nós estamos mais atuando até recentemente a estrutura do judiciário era uma estrutura de papel uma pilha de papel hoje não hoje é um programa um programa você acessa e do seu próprio escritório então é uma 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 conexão entre os profissionais técnicos do direito que seja advogados delegados promotores e juiz e a própria estrutura do judiciário a partir de um programa veja veja a coisa tanto que evoluiu essa questão da técnica pegando o mesmo exemplo o oficial de justiça que era aquele que levava ali aquela comunicada do judiciário de uma forma de uma forma física uma certidão ali o mandado hoje não ele faz via um programa direto para principalmente quando é ligado aos órgãos públicos e o judiciário e também já tem um programa ligado ao judiciário hoje nós temos o mundo do trabalho o mundo do trabalho dentro da própria evolução tecnológica então o saber técnico o saber científico e o saber de pura arte eles estão inseridos nessa realidade tecnológica de tal forma que o aprendizado hoje é o domínio da técnica parece até o domínio da técnica e o aprendizado científico é como produzir hoje aí nesse momento linguagem seriam os programadores como produzir instrumentos para o aprendizado então nós temos essa situação hoje um pouco diferenciada de alguns tempos você trouxe ali nos últimos 30 anos era o telex tivemos o telex máquina de datilografia hoje são todas coisas que fazem parte dos acervos dos acervos culturais então nós temos essa relação totalmente inovadora e como e as novas gerações já nascem sob essa nova esse novo universo do saber tecnológico e também o próprio saber científico sendo impulsionado pela estrutura tecnológica da sociedade legal acho que você tem um exemplo concreto importante como que isso modificou uma questão específica principalmente para o mundo dos direitos os advogados os escritórios e tal acho que foi importante você ter colocado essa questão e aí Sérgio como você pode colocar essa quanto o trabalho entra nesse novo e a educação que a gente não quer se for nesse novo nesse mesmo caminho quando a proposição desse debate eu achei de fundamental importância mas assim da projeta na gente determinadas dúvidas que assim eu não 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 conseguia compreender ainda fonte de dados que certifique muito as coisas por exemplo a mudança no mundo do trabalho ela é visível né porque você por exemplo nós da educação eu sempre brincava ainda nos últimos anos meu de educação que no começo do ano as pessoas da área de pedagogia pediam a gente o programa de ensino do ano eu acho que nos últimos 10 ou 15 anos eu só mexia no título aprendi né como é que fazia a gambiarra lá mexia no título mexia duas três frases e assim alterava muito pouca coisa porque os programas de ensino na verdade eles têm um encadeamento ideológico que você vai tratar mais ou menos mas a máquina tirou dos nossos ombros um trabalho que não tem nem sentido o monstro que era imagine por exemplo as notas essa coisa toda isso são coisas assim que realmente foi uma revolução quando apareceu os primeiros diários eletrônicos aqui parecia uma loucura mas na hora que você ia compreender isso você falou isso aqui é um paraíso não tem né você estava a todo momento conseguindo resolver questões que eram um monstro na educação mas eu preocupo a mim assim algumas coisas e a tecnologia está dentro da sociedade mas até onde que ela chega eu às vezes fico vendo por exemplo esses dias eu estava vendo um debate nos jornais sobre a questão da Inglaterra que a Inglaterra está já discutindo a mudança da jornada de trabalho redução de horário né e de movimentação inclusive de carga horária visto que a tecnologia já estava organizada lá dentro do estado inglês é evidente então mas mesmo lá entendeu o Cipriano deu do mundo agrícola a gente sabe que a tecnologia está chegando lá né via por exemplo maquinário mas ainda hoje determinadas premissas da agricultura elas ainda são de fundamento quer dizer você vê por exemplo estuda 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 mas esse ano você tem uma variação de produção agrícola ligado a questão da temperatura que ela já há um 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 de discussão disso mas não tem ainda profundidade no sentido então assim eu fiquei meio gangorrando eu não sei se é porque eu acho sim que a a máquina passou a carroça em quase tudo né não tem como dizer se é pensar no supermercado né a pessoa dedilhando na calculadora os preços da mercadoria hoje vai passando no código de barra e hoje já existem em alguns lugares do mundo que você mesmo vai comprando produto e lendo no seu relógio o código de barra né o QR Code então assim existe um avanço né ela é grande mas aí nós vamos discutir ainda hoje a quem e como atinge que é me incomoda um pouco além dessa questão que você colocou do supermercado uma coisa assim que eu acho que é visível que todos convivem é uma mudança no setor automação bancária pensar os bancos década de 80 ou década de 90 pensar os bancos hoje é uma coisa assim completamente diferente então acho que isso e aí eu queria colocar agora colocar um slide aqui mostrando uma outra questão que esse trabalhador que está nessa condição ele passa por um processo de formação e a formação ela se dá durante toda a vida né e aí boa parte dessa formação ela acontece na escola claro que a formação também se dá o tempo todo né o trabalhador que está no mercado de trabalho seja professor seja advogado como o senhor já citou ou qualquer outra atividade ele está em constante formação e participando do processo educacional informativo mas uma boa parte da vida está na escola e aí no nosso caso aqui pensando no Brasil as diferenças as condições que as escolas são colocadas então eu vou tentar colocar aqui uma sequência de slides mostrar essas diferentes condições das escolas né para a gente poder fazer uma discussão agora essa realidade educacional ela tem que formar o trabalhador as pessoas de uma forma geral para esse novo sistema de trabalho acho que é isso a gente pode fazer um pouco essa discussão também vou só colocar aqui rapidinho então aqui você tem uma escola né em tese escola de ricos escola privada onde até a disposição da turma é diferente você tem uma turma aqui em torno de uma mesa você vê que não tem nenhum dispositivo eletrônico do outro lado você tem uma escola onde tem os alunos usando esse de realidade aumentada aí né que também hoje já desenvolveu muito isso aí as empresas estão trabalhando muito nessa desenvolvimento esse tipo de tecnologia tem outro a realidade aumentada era no começo agora tem outro nome que me que me faltou aqui só lembrar depois eu falo isso é a realidade de escola então esse tipo de escola aqui pode até formar para os interesses aí que é do sistema do capitalismo enfim mas também a gente tem outros tipos de escola né que é essas escolas aqui você está vendo tem um quadro antigo lá no fundo os alunos um atrás do outro diferente daquelas escolas onde os alunos estão de forma diferenciada do outro lado você tem a realidade dos alunos chegar na escola na rua no ônibus né a dificuldade de acesso às escolas né isso é uma a diferença que as escolas nos apresentam né os trabalhadores os filhos dos trabalhadores que estão usando essas escolas aqui e aqui também uma outra outra situação né teve aqui uma escola aquela escola do esforço mesmo um quadro comum lá no fundo os alunos ali tem uma pessoa no fundo aparecendo a professora mas um espaço assim a princípio totalmente a meu ver inadequado a não ser que esteja fazendo uma experiência muito radical aí e do lado direito aqui já tem uma outra realidade uma sala de aula com poucos alunos você tem um quadro lá no fundo que é uma luz digital né então você tem o aluno também já aprendendo direto dentro daí já a imersão dessa tecnologia e do lado esquerdo aqui você tem uma situação que o aluno não está dentro ou se relacionando aí com essas tecnologias um outro aqui que é um negócio curioso do lado direito aqui tem uma manifestação onde os alunos querem a aula de filosofia isso tem a ver com a última mudança que foi feita no ensino médio chamado ensino médio onde houve uma redução de conteúdos e aí a área de humanos acabou sendo penalizada mas é dentro muito dentro desse pensamento de que educação tem que ser técnica voltada para o trabalho aí você retira a parte de formação humana digamos assim e esse outro aqui está assim a escola em 69 e a escola em 2009 é uma outra coisa que são as relações dentro da escola onde o aluno quando erra os pais a escola vai contra ele isso em 69 em 2009 quando o aluno erra ou comete alguma alguma deslize aí é o contrário aí a família o aluno cai em cima da escola cai em cima do professor que é mais ou menos o que a gente vive hoje né o desrespeito que se dá sobre a prática e a e a escola e os professores enfim toda toda a educação essa outra aqui já é uma eu trouxe essa aqui já para mostrar um outro lado também que é importante a gente observar essas duas imagens aqui elas são imagens da manifestação das manifestações que ocorreram essa semana dos trabalhadores do serviço público municipal de Uberlândia entre eles a educação né então eles estão em manifestação aí por não só por questões melhores condições de trabalho tem série de problemas aí na principalmente na rede municipal de educação mas também a questão salarial estão lutando por reposição né tipo assim diminuir as perdas então isso está tudo dentro dessa questão quer dizer o trabalhador também né ele ele se vê nesse momento né em que pese as mudanças em que pese a tecnologia em que pese as condições mas é necessário também que melhore não só os salários mas nas minhas condições de trabalho então também parece que não é uma maravilha né a tecnologia está aí a gente sabe a gente já discutiu isso aqui anteriormente ela está no serviço do capital então é necessário que os trabalhadores também reagem né aqui ninguém foi para a rua contra a tecnologia foi para a rua contra as condições de trabalho foi para a rua por reposição salarial né então acho que é uma questão também a gente coloca nessa questão né o papel do trabalhador de que forma o trabalhador eu acho que isso é uma questão importante aqui quer dizer e aí já para 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 concluir aqui só para mostrar mesmo né que esse ambiente que é o ambiente de tecnologia que é o ambiente que as grandes corporações e tal mas em que condições estão sendo formadas os trabalhadores desde a PNRD lá do infantil e tal então você tem condições diferenciadas então você tem setores que conseguem ter escolas melhores gente que está lutando para ter uma escola gente que está a gente todo ano se discute a vazão escolar e tal então quer dizer é necessário esse sistema ele é diferenciado tem que se informar e quais são as condições de escola que está sendo oferecida hoje no no país acho que a gente queria colocar isso Cipriano para a gente poder também fazer essa essa discussão né desse mundo da escola da educação da escola e esse mundo do trabalho esse novo mundo do trabalho será que a gente pode dizer isso Cipriano então Zaldir e Sérgio amigas e amigos do colégio bancária do livro aqui a gente pode fazer uma uma reflexão sobre alguns pontos por exemplo a educação para o mercado de trabalho né isso vem aí desde teve uma isso mexe com todo o sistema educacional de ensino brasileiro né seja em todos os níveis educacional a partir desde logo ali o ensino fundamental no final que passa pelo ensino médio e também o ensino superior a gente viu ainda do ensino superior a recente reforma né que surgiram as graduações tecnológicas né inclusive os institutos tecnológicos e também até a pós-graduação tecnológica né então há todo esse mercado determinando que forma educacional deve-se ter na sociedade brasileira e nós vimos também aos cursos profissionalizantes pelo sistema S né que também se se coloca aí e de modo particular a rede privada de ensino seja tanto a parte já do ensino médio como principalmente nos cursos de nível superior inserindo até os cursos técnicos algumas algumas disciplinas da ciência a distância a distância o saber tecnológico a distância então há uma toda uma mudança né na na forma de aprendiz do aprendizado do aprendizado né para o mercado de trabalho isso retira desde logo colocando a juventura antecipar porque pensar aí que vem a mudança separa o mercado de trabalho isso não entra a sociologia a filosofia não é uma matéria que vai inserir desde logo no mundo da técnica no mundo do trabalho aparentemente parece isso né exclui ao pensar como sendo necessário a essa forma educacional e o que a gente vê aí também é que ao mesmo tempo que isso acontece há uma precarização uma grande formação de técnicos e com pouco domínio por todo então aí isso também traz uma mais um elemento que entra nessa forma de ensino para o mercado o mercado determinando como deve ser a forma de aprendizado como deve ser o sistema brasileiro o sistema de ensino e trazer aqui também um elemento para a gente inserir isso que é a universalização do direito à educação aí que entra aí o setor público fica responsável pela inserção pela inserção da juventude da formação das classes excluídas que entra para a rede de ensino pública trazendo toda aquela reflexo de organização social de famílias que vivem para o mundo do trabalho sem ter ou acompanhar a formação dos filhos aí vem também famílias que não têm acesso à tecnologia para para que os seus seus filhos tenham um acesso a isso e faz uma diferença veja que veja que essa diferença é tão grande né que os cursos as instituições educacionais privadas das classes sociais de elite elas têm um diferencial muito grande da própria estrutura oferecida para a juventude para os alunos para o mundo estudantil isso já vem até pela inserção hoje de algumas escolas brasileiras deixa não exige mais nenhum livro já é só um tablet né e outras escolas brasileiras que nem o livro didático ainda não chegou então é toda aí como é que se inserir como é essa educação para o mercado vai inserir classes estudantis em nível social em inserção social tão diferente tão desigual que mercado é esse aí o mercado é outro elemento que se diz o mercado vai selecionar selecionar quem aquele que tiverá acesso a educação para o mercado do trabalho com melhor qualidade e termina reproduzindo essa educação para o trabalho reproduzindo a desigualdade a partir da falta de acesso pela própria estrutura educacional que se refaz nesse sistema que a gente vê nesse momento dessa nova formatação da educação para o mundo do trabalho a partir da determinação do mercado e sergente eu vou passar para você aqui eu quero colocar tipo um pôster que o governo agora recente que o governo federal anunciou a criação de 100 novos institutos federais eu vou só colocar aqui só para a gente poder fazer essa discussão também acho que isso aqui é uma questão que ajuda a gente nessa discussão pensando no seguinte eu mostrei há pouco as realidades diferentes das escolas então você tem as escolas municipais estaduais e o governo federal que através do ministério da educação ele digamos assim tem o objetivo de fazer com que esse sistema funcione ou os sistemas que é municipal e estadual possam funcionar de uma forma mais orgânica daí tem legislação daí a história do ENEM que é tanto criticado mas o governo resolveu tomar uma outra atitude que eu achei interessante ao invés de fazer a disputa com o Estado para melhorar então as suas escolas técnicas e tal vai ampliar as escolas e os institutos federais que oferecem tanto o ensino médio como também o que o Cipriano acabou de lembrar aí os cursos superiores tecnológicos então serão propostas do governo o investimento aí de 3,9 bilhões nesses 100 novos institutos então é um investimento arrojado e aí você tem condições a meu ver também de melhorar essa qualidade aí ou seja vamos como diz o Jack estipador por partes porque algumas coisas precisam ficar claras primeira questão o ensino público gratuito e tendendo a ser universalizado é proposto pelo Estado através de de luta dos trabalhadores da sociedade brasileira não foi BNS e hoje por exemplo numa cidade de porte médio igual o Berlândia o ensino público é responsável de 80% a 90% do atendimento a iniciativa privada numericamente atende muito pouco inclusive tem nós temos ingerência na iniciativa privada que é aqueles camarões que a prefeitura de Uberlândia que esse senhor que é prefeito aí fez que por exemplo lá no Piqui Zebron lá é tudo camarão a prefeitura no mandato do prefeito Gilmar construiu lá oito a nove escolas entregou junto com o conjunto habitacional e o prefeito fez o camarão de ceder para instituições escolas novinhas com o seguinte eu vou fazer só um comentário e pular para outras coisas meu amigo lá ele recebe o dinheiro por aluno e paga uma ninharia para os professores que desempenham o mesmo papel que os servidores da prefeitura desempenham ou seja numa instituição né que é terceirizada ONGs o prefeito dá esse camarão então ou seja nacionalmente o ensino é prioritariamente pelo estado né estado instituição governo federal instituição municipal porque imagine bem você que uma cidade de pequena de médio para pequena a iniciativa privada não entra porque ela não tem rentabilidade né porque ela precisa de quantidade de alunos para ter rentabilidade então essa questão ela é simples e e aí nas instituições né públicas ainda há um gatinhamento no uso da tecnologia usa-se algumas coisas mas para outras não né e inclusive usa eu sempre brinco converso com professores ao dia que é mais atento a isso que o sistema de matrícula e distribuição de alunos no estado de minas gerais é algo de assustar embora com o uso da tecnologia da matrícula deveria ser muito mais fácil né porque já conseguiria esparramar os alunos né porque se tem projeções né com tabelas esparramaria os alunos muito mais fácil isso não ocorre dar um salto o governo federal é tem qualquer pessoa seja de posição A B ou C tem que bater palma porque o governo federal não está comprando briga com ninguém está criando o que os institutos federais para formar o pessoal de forma técnica de nível médio superior para dizer dar uma resposta né porque hoje vocês veem aí que por exemplo o Cipriano fez um comentário assim mas os ensinos à distância tem verdadeiras loucuras tem verdadeira doidura por exemplo tem curso à distância dando treinamento prático à distância é um desespero isso não é loucura isso é desespero alguma coisa fora do comum mas tem e é um percentual então assim o governo está fazendo o correto e o tranquilo entendeu vai atingir o que porque atinge locais onde por exemplo às vezes como é o estado lá não entra a iniciativa privada mas o estado entra né como por exemplo lá no Mato Grosso né lugar de forte tendência agrícola mas que precisa formar operador de máquina que domine a tecnologia isso não vai acontecer por milagre mas os institutos federais vão formar então assim isso é um ganho e é um ganho perfeito o governo está correto está fazendo certo agora né como disse o professor Isaldir tem uma cunha aí que é o novo ensino médio que é uma maluquice eu vou me permitir fazer um comentário que é muito observativo e não tanto intelectual que é a questão da juventude como ela se comporta hoje as reações que ela tem elas tem a ver com a falta de construção de imaginário de sonho e as áreas de ciência humanas dava a compreensão para os meninos que era filosofia sociologia é bem casado com as áreas da história né e às vezes até da geografia dependendo do docente que conduziam a construção do imaginário da ideia para um caminho que projetava sonhos eu vou ficar por aqui legal bem lembrado tem essa questão também do formar o imaginário eu vou colocar agora aqui tendo essa questão de mercado de trabalho educação e tal sempre todo ano eles atualizam essa questão quais são as profissões em alta é claro que poderia destaque várias mas eu encontrei uma página que está mostrando 10 profissões então eu quero passar por isso para a gente também conversar um pouco sobre essa questão e depois para encerrar nós vamos mostrar também a questão das habilidades que é uma discussão também importante as habilidades que os trabalhadores e as pessoas devem ter para essas novas profissões então eu vou primeiro colocar essas 10 profissões e aí a gente vai conversando aqui deixa eu só encontrar aqui acho que é aqui pois bem aqui estão entendendo que essas profissões elas estão estão ligadas também muito na área da tecnologia eu sei que está pequena aqui mas eu vou se eu consigo aumentar um pouquinho e também posso ir volendo aqui desenvolvedor de inteligência artificial IA que é um negócio que está e não tem como evitar nós até já discutimos aqui em outro momento lembrando agora inclusive o TSE está preocupado com inteligência artificial sendo usada agora nas eleições e tal então é interessante a gente observar essas tendências que vai precisar de pessoa para trabalhar como desenvolvedor de inteligência artificial especialista em cibersegurança que é uma questão que está muito em voga que é os riscos os perigos que as pessoas correm estando navegando o tempo todo principalmente o banco mas também não é só banco existe todas as empresas estão sujeitas a serem utilizadas e serem roubadas vamos dizer assim essa é uma questão que a gente tem que observar aqui outra questão engenheiro de energias renováveis existe um grande investimento em transição energética então acho que isso é uma coisa que as escolas vão precisar de formar isso o ensino superior analista de dados o famoso big data os dados estão aí à disposição e valem muito é necessário que as pessoas possam trabalhar com os dados não só de expor dados mas analisar dados outra aqui que é profissão ligada à saúde saúde digital que é uma coisa muito cuidados mesmo para a saúde que a gente às vezes acaba negligenciando isso outro aqui especialista em experiência com cliente o atendimento ao cliente hoje ele é realmente online mesmo quando não é automatizado você conversa com a marca digamos aqui se é que é possível terapeuta de saúde mental online então muita coisa aí nessa área aqui é blockchain acho que é esse mesmo que fala está se tornando fundamental nos setores de finanças logística e saúde profissionais com habilidades de desenvolvimento de contato com contatos inteligentes segurança e implementação de soluções descentralizadas educação online é uma coisa que por mais que o o Sérgio estava criticando aí mas é uma coisa que é inevitável e só cresce para precisar de muita gente também nesse setor e por último aqui consultor de sustentabilidade empresarial é um ramo que não é novo mas que cresce também a procura por esse tipo de profissional é interessante a gente observar aqui que todas essas profissões estão intimamente ligadas à tecnologia no caso inclusive é conservado em saúde está pensando nesse atendimento à saúde as pessoas que estão envolvidas com tecnologia não é o Sérgio? Eu gostaria que você fizesse um comentário sobre essa questão como que é necessário que a educação não só a educação superior mas também a educação básica possa formar trabalhadores para essas profissões que são consideradas profissões em alta no momento Cipiano algumas profissões que estão em alta elas estão correlacionadas também ao domínio da tecnologia e a partir desse domínio também é ter um controle até dos seus efeitos como veja a doença tecnológica sanidade tecnológica é o que está aí da sanidade tecnológica quer dizer que há a técnica que se tornou o referencial para o mundo do saber não só enquanto instrumento do aprendizado mas como também o local o espaço onde o material de aprendizagem se encontra substituindo aqueles instrumentos físicos então hoje inclusive tem um princípio uma análise que tem na pedagogia das escolas sem alma as escolas sem professor que é o curso a distância nacionalizado que aí você deixa de ter o professor para ter um monitor um tutor que vai ter o domínio da técnica de como inserir o conteúdo e como também dominar o instrumento pelo qual se faz a transmissão do conhecimento e também já as bibliotecas sem livros em que você chega lá eu tive a experiência de visitar uma dessas numa biblioteca chega lá só tem agora os computadores então você não tem mais os livros então acessa tudo ali o espaço tem todo o ambiente da biblioteca mas sem livros então é o que para a gente correlacionar é que de certa forma como você diz as profissões que aparecem em alta são procuradas mas hoje já pensando no mercado mesmo são aquelas que respondem às exigências do mercado de trabalho automatizado e como a gente trabalha sempre isso que vem a exclusão de outras profissões que ainda trabalham de forma marginal por fora desse domínio do sistema tecnológico mas eu queria trazer um elemento que eu fui da fala anterior que é quando se produz o aprendizado sistematizado só para a técnica ou seja o mundo para a inserção no mercado de trabalho os profissionais a gente tem que avançar um pouco mais que a necessidade de que o país responda e disse bem até compartilhando com o SESC que o o governo federal responde trazendo uma boa estrutura de ensino tecnológico pelos institutos institutos federais profissionalizando e inserindo as pessoas no domínio do mundo do trabalho a partir da necessidade técnica mas é cabe também lembrar que o país que não produz conhecimento do ponto de vista de produzir ciência ele também se torna independente dependente do domínio do saber da produção da ciência então temos que reconhecer a necessidade mas também reconhecer a necessidade do ensino tecnológico resposta ao mercado de trabalho mas a necessidade de também de ter uma produção científica para que o país tenha a sua independência científica de produção do saber científico isso tem que como é que se faz e quer ver quem termina ficando para também para o ensino público superior uma vez que uma grande parte a partir do momento que vai ser a reforma universitária ou seja que abriu as universidades para iniciativa privada uma grande parte das instituições privadas de ensino ela tem essa urgência de colocar as pessoas no mercado de trabalho e até por isso se sobressai numa crítica às universidades públicas que se colocam à disposição da produção do saber enquanto ciência então a gente tem que ter isso aí que termina ampliando isso que é gerando a divisão internacional do trabalho aqueles que vão ficar para a produção aqueles países nós aqui da América Latina inclusive o Brasil e aqueles que vão ser destinados a produzir ciência então há uma certa distribuição por essa nova forma de educação para o mercado e responder a necessidade de saber técnico para a inserção no mercado de trabalho é legal acho que é isso mesmo fazer esses vínculos que na verdade lembrando sempre a gente sempre faz essa discussão aqui que isso é uma disputa e educação ela é uma mercadoria então o sistema o capitalismo da burguesia quer controlar todos os seus processos e para isso é que eles investem muito quando tem os processos eleitorais para ter colocado no congresso pessoas que vão defender os seus interesses daí a dificuldade de fazer uma discussão de um processo educativo que também seja como o Serginho colocou que possa trabalhar mentes que possa trabalhar que as pessoas possam ter imaginação utopias e tal eu acho que essa é uma questão também que está em jogo o Sérgio então passar para você aí a gente a gente já está indo aqui para o finalmente mas ainda tem um pequeno tópico ainda que deve formar os trabalhadores para essas profissões ou os que estão em alta ou não estão em alta mas invariavelmente elas estarão conectadas nesse novo ecossistema aí você pode falar que é 4.0 qualquer o que seja mas que tem tecnologia embarcada seja educação superior seja educação técnica ela tem que estar dando conta disso Pois bem rapidinho isso aqui a gente resolve com a discussão tranquila formação técnica ela é ela é demandada de momento pós-pandemia por exemplo houve uma diminuição da demanda da galera que trabalhava com programa na nas empresas visto que houve uma alteração nas relações dificuldade de remuneração porque o custo estava muito alto então a maior parte das empresas teve que dar uma enxugada então às vezes a gente pode estar dizendo coisa que é muito mais voltado para o discurso de um setor que faz uma análise muito setorizada muito pequena porque na verdade é o seguinte se fossem me perguntar a demanda de mão de obra aqui para o Brasil eu te diria que está ainda mais em alta que precisa de engenheiro médico pedreiro encanador eletricista porque eu acho que a demanda onde está lascando então assim porque se você pensar no que o Estado enquanto governo brasileiro está investindo então assim porque as empresas elas são uma parcela minoritária e essa demanda de por exemplo desenvolvedor ambiental de uma empresa isso é uma parcela íntica do mercado de trabalho mas enfim são especulações minhas eu estou até especulando isso porque eu conversei com um empresário da área de tecnologia que tem a empresa dele é uma fintech então eu explorei ele até cansar mas tive algumas compreensões de coisas que eu não compreendia legal então agora eu vou colocar eu vou colocar aqui umas coisas também que se discute muito uma coisa é o profissional o trabalhador a escola conseguir formar essas essas novas profissões como o Sérgio colocou isso também é temporário as mudanças vão acontecendo mas há também necessidade que os trabalhadores também tenham habilidades e isso está em voga também desde o final foi muito em voga desde o final do século passado século XX que as pessoas além de ter esses conhecimentos técnicos elas disponham também de algumas outras habilidades que possam colaborar para se relacionar produzir e também obter as melhores não não posso usar a palavra vantagem mas obter o que há de melhor não só para o seu uso próprio mas também que possa produzir e gerar riqueza na sociedade então eu vou colocar aqui algumas habilidades que eu também encontrei no site aqui você vai encontrar isso em vários lugares não é difícil encontrar essas coisas eu vou só pedir aqui não é isso cada vez que eu mexo aqui eu aperto um botão aqui diferente deixou acho que isso aqui mais ou menos um segundo então sete habilidades sociais em alta no mercado além da pessoa ter capacidade técnica tem que ter outras habilidades é coisa que a gente já está acostumado a falar inclusive habilidades sociais inteligência emocional a pessoa discutiu muito no final do século passado uma coisa que é interessante aqui que é comunicação até uso aqui para fazer com o chacrinha quem não se comunica se instruica a questão do meio de liderança elas são coisas que é necessário que a pessoa vá desenvolvendo isso construindo essas habilidades a influência porque há a questão também de necessário influenciar as pessoas ainda mais hoje que o mundo principalmente do e-commerce todo mundo quer vender tudo então você tem que convencer as pessoas de algo e habilidades interpessoais como as pessoas vão se relacionar com o outro direto para outras pessoas habilidades pessoais além das interpessoais a pessoa também tem que estar conectado com essa questão do estresse da capacidade de resiliência e por aí a porra uma questão aqui que é bem genérica eu acho interessante colocar isso como habilidade criatividade como é se você não é criativo do nada então é necessário desenvolver essas habilidades e aqui também desenvolver profissional tem uma outra coisa também que às vezes eu fiquei 42 anos na educação uma coisa também que é complicada convencer o trabalhador da educação que ele tem que se desenvolver então é importante que ele pense na carreira também desenvolver profissionalmente se capacitar cada vez mais e fazer uma carreira começar aqui no início da carreira de uma forma e terminar sua carreira de outra de uma forma mais com mais conhecimento com mais condições então acho que é uma questão importante também de forma que essas digamos habilidades elas são importantes para que as pessoas possam também aproveitar e outra coisa que é fundamental eu entendo eu encerrei a carreira na época da pandemia então você imagina o estresse que estava a trabalhar na época da pandemia como que a pessoa vai passar isso passar esse período se relacionar com as outras pessoas aí vem o relacionamento online e tal como você vai fazer isso com o menor estresse possível acho que essas são habilidades aí que eu acho que é necessário as pessoas desenvolverem então Zaldir Sérgio e amigas e amigos do coletivo bancada do livro aí nós a gente vê que as habilidades elas são as mesmas historicamente os trabalhadores ainda que no mundo não formatizado exigir essa habilidade o que havia ali era uma distribuição de espaços profissionais e muitas empresas os trabalhadores não se comunicavam em seus departamentos e o mundo da automatização das empresas automatização do trabalho ele exige que essas habilidades de cada departamento cada pessoa que ocupa uma função ela tem uma inter-relação hoje não é mais então que essa habilidade ela surge até por uma exigência das novas relações do mundo automatizado a partir da tecnologia então hoje você tem e já era uma coisa assim né além de desenvolver bem aquela função que você está é especialista ter um diálogo com as outras funções no âmbito do mundo empresarial no mundo das corporações como se diz hoje então você ter a criatividade a facilidade do diálogo seja se manear nas relações a criatividade está criando mas essa é uma realidade que entrou como necessário para que o funcionário o trabalhador hoje ele tenha maior desempenho na sua vida profissional tenha essas habilidades é uma coisa exigida a gente vê sempre fica evidente na nova formatação das corporações empresariais e também isso fica muito claro também na automatização e organização do serviço público e lembro também do serviço algumas profissões tem até uma só para uma um diálogo que fala de uma torneira mecânica que ia pedir um emprego ele saiu foi despedido ele chega lá e a a pessoa que faz a entrevista diz o que você faz aí eu só sei bater o martelo no parafuso 355 aí olha minha filha eu fiz essa minha vida durante 40 anos aí ela diz você eu só sei perguntar os outros fases né então era tão específicas as habilidades das produções que não tinha muita relação hoje a produção da ponta a produção da ponta tem que saber o final do design do objeto produzido então tem o domínio pelo menos um domínio ainda que não 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 o domínio total mas o domínio do todo e das partes por exigência da automatização da produção e da colocar e das relações de produção nas novas corporações legal ô Serginho você que está também preocupado aí com as demais profissões aí que realmente elas existem né mas elas também estão dentro dessa questão de desenvolver habilidades não importa qual é a profissão se ela é altamente tecnológica ou não mas eu me lembro no último programa que nós fizemos lembrando né você pode chamar o pintor o rapaz que corta gramas ele só quer conversar com você pelo whatsapp então ele também tem que ter essas habilidades aí Serginho para poder vender e fazer o seu trabalho só que a gente ia encerrando Bom eu entendo que a máquina chamada telefone já faz esse serviço hoje todo mundo você contrata para trabalhar você liga para ele e fala você tem whatsapp eu falo tem então me manda pelo whatsapp todo mundo é a mesma coisa seja a, b, c, d, as habilidades essas que você elencou eu vou dizer com todo número gênero e grau elas dependem da escola formal a criança que entra na escola formal e é desenvolvida um processo educacional ela chega na sua formação com melhores qualificações é a escola e por isso a gente brigar pela educação formal tá certo inclusive nos conteúdos que apontam para as utopias que as utopias ajudam a desenvolver inclusive essas capacidades de criatividade imaginação e compreensão do mundo perfeito acho que você conseguiu encerrar bem aqui o nosso propósito lembrando aqui até vou colocar aqui então o nosso propósito aqui com esse programa é fazer essa discussão educação e mercado de trabalho e mostrar como que está vinculado e como que é necessário a formação para que os trabalhadores também possam ter melhores condições eu acho que isso é fundamental para usufruir melhor produzir melhor isso que tem a ver com o processo de formação e como que nós que vivemos da escola os professores como que a escola é importante acho que o Zergin colocou bem eu gostaria aqui de agradecer as pessoas que acompanham o nosso canal lembrando que é importante que você compartilhe o nosso programa lembrando que o Coletivo Ancala do Livro tem programas de segunda a sexta às 19 horas esse programa aqui especialmente vai entrar como estreia não estará ao vivo normalmente os programas eles são ao vivo você pode interagir e tal mas também sempre fica o trabalho assiste muito em outro horário mas lembrar sempre as pessoas que colaboram conosco compartilhando curtindo aí o nosso conteúdo agradecer muito e as pessoas que nos acompanham mas é para esses pedidos os finais aí o Cipriano então Isaldir Sérgio e amigos e amigos do Coletivo Bancada do Livro eu queria trazer que nós falamos aqui muito de fomentar a utopia quando falou das habilidades e veja que quando a gente trabalha e isso trabalhando muito a crítica a formação em vista do mercado para o mundo do trabalho e trazer a utopia que é uma realidade jurídica os princípios constitucionais da educação e além do artigo acho que até abri a constituição aqui para não errar o número parece que o artigo 205 ele disse que a responsabilidade da educação é do Estado da família e do Estado principalmente universalizando e ela deve visar primeiro a formação da pessoa para a vida segundo para o exercício da cidadania e terceiro para o trabalho então uma educação que coloca o mundo do trabalho como a prioridade da educação brasileira ela inverte essa gratação da orientação geral do sistema educativo brasileiro seja pelos Estados na rede pública Estados municípios e União seja também pela rede privada então esse é o princípio básico vejo que é da utopia de formar a pessoa para a vida e depois para o exercício da cidadania e só posteriormente a inserção ao mundo do trabalho e a técnica inserção do mercado ela visa o contrário primeiro inserir a pessoa para o mundo do trabalho e daí que gera as questões do adoecimento profissional e outras coisas mais mas aí deixa aí agradecer e agradecer deixando aí o nosso abraço fraterno a necessidade de construção de solidariedade e a esperança de que essa relação mercado de trabalho e educação seja uma realização desse princípio constitucional na educação brasileira um abraço cipriano um abraço e lembrar sempre um jovem criança quando entra na escola ela não entra escrito na testa que ela vai ser médica ou vai ser qualquer outra formação ela entra para ser um ser humano e o cipriano acertou é isso mesmo cabe ao ensino dar a formação as outras questões elas vão vir ao longo do tempo a partir das necessidades temporais o ensino é isso um abraço a todos boa noite voltaremos O 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 Obrigado.